Andou na França, chegou o Tubarão Cuidado o Tubarão vai te pegar O predador dos paredões Andou na França, hi-ha-ha-ha Cuidado o Tubarão vai te pegar Tid thing, castro no beat Tubarão, zirama um Falcão, zirama um RK Uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Oudorão, zirama um Falcão, zirama um Falcão Rafael Cedes, Rafael Cedes Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão E se a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Andou na prancha, cuidado com o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado com o tubarão vai te pegar Chegou o tubarão bebê, chegou o tubarão O predador dos paredões O predador dos paredões O predador do balcão, o dedo do balcão Tiddy Castro não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão E se a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Alô veinha cds, paredão da veinha Carreta RRGTCDs Em nome da pontura 2F Bem com profissões Explodiu em A-a-a-a-a-a-a-a